Notícia de última hora. Segundo o Bolsonaro, o jogo Flamengo e São Paulo vai ser anulado em 47 horas. Então, você que é flamenguista pode comemorar esse jogo ali, vai ser anulado. Segundo, houve fraudes no jogo ali, através de juízes, não sei o que. É isso aí. Vai ficar tranquilo, tá, Paulista, que dessa vez vocês vão perder de novo. Um abraço para todos os flamenguistas e paulistas e o nosso querido crime. A notícia vem aqui do Rio Grande do Sul, tá? Inclusive, até o Bolsonaro, ele comentou, né, que ir para a frente dos quartéis adianta muita coisa. Pra que fazer isso?